Agora a gente tem informação ao vivo, portanto informação de momento, chegando neste minuto para você agora em tela, as informações sobre criminosos e a gente tem imagens já que tomaram as chaves de cinco ônibus no Rio de Janeiro e usaram esses ônibus, olha aí, os ônibus atravessados no meio do caminho nas ruas e a gente está vendo imagens, portanto, de um motociclista apresentando para a gente um dos ônibus, são cinco que foram apegos de surpresa por esses criminosos. Eles pegaram as chaves dos veículos e usaram esses ônibus para fazer barricadas, por isso que eles estão assim, no meio das ruas, interditando a passagem dos carros, a estrada do Itaiangá, que é uma das principais vias do Rio de Janeiro. Ainda não tem informação se alguém ficou ferido, porque foram cinco ônibus, provavelmente com gente que estava por lá, moradores passando, vocês estão vendo a todo momento de moto e também a pé. Informações da polícia militar dão conta de que os criminosos tentaram atrapalhar uma operação que já estava em curso numa comunidade na zona oeste da capital fluminense. A nossa analista Basília Rodrigues traz informação atualizada, abre aspas, para o secretário de segurança. Foi uma ação de criminosos, bloquearam a pista, mas a polícia militar já estabilizou a região. A informação é da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. E ainda, gente, a gente vai trazer para vocês sobre informações também, dando conta de que o objetivo dessa ação é para evitar conflitos entre grupos rivais. A ação que foi, portanto, interditada por esses criminosos que conseguiram parar cinco ônibus simultaneamente e jogar, literalmente, esses veículos, Gustavo Uribe, nas ruas para que os carros não passassem, para que a polícia não conseguisse chegar à comunidade. Importante ressaltar que não há reféns, por enquanto, essa informação. Eles simplesmente fizeram os passageiros deixarem os ônibus e aí acabaram colocando esses ônibus para bloquear a passagem da polícia. O BOP faz operação nessa região agora contra dois grupos criminosos que se digladiam, ou seja, eles tentam ocupar essa região da Tijuquinha, que é na zona oeste do Rio de Janeiro. E a polícia militar já está atuando, a Secretaria de Segurança Pública afirma agora há pouco que a situação está sendo controlada para que essa operação policial possa ser levada adiante. Então, dois grupos criminosos que atuam na zona oeste do Rio de Janeiro, que tentam impedir a ação da polícia militar e do BOP e aí roubaram esses cinco ônibus. Pegaram as chaves dos ônibus. A informação que a gente tem é que fizeram a população que estava dentro dos ônibus deixar os veículos e aí colocaram eles para não permitir a passagem. Nas imagens que vocês veem, apenas as motos conseguem passar pelo lado, porque os ônibus ficaram no meio do caminho. Não há informações também se alguns ônibus foram queimados. Por enquanto, o que a gente tem é que eles foram apenas colocados no meio do caminho para impedir o avanço das forças policiais. Foram linhas de ônibus ali, literalmente interditadas pelo sequestro desses cinco veículos que ficaram jogados no meio da rua, justamente como explica as autoridades locais, como estratégia já conhecida do crime organizado para se criar essa barricada para poder evitar a passagem justamente da polícia militar que se apresentava nessa comunidade numa operação especificamente para coibir ali a briga entre duas facções, entre duas facções rivais, segundo as informações iniciais. E aí não consegue a polícia militar avançar justamente porque o trânsito está bloqueado nos dois sentidos. O que a gente assiste agora são imagens que chegam de moradores que passavam de moto ali pelo canto. Eles conseguem até dado momento dirigir ali até certo ponto, encontram, dão de cara com o veículo e aí vão pela lateral. Vários carros, várias motos, desculpe, aparecem. A gente vai falar agora, já está liberado, Valéria? Vou conversar eu e Gustavo Uribe no bastidor ICNN com a porta-voz da PM do Rio de Janeiro, a Tenente-Coronel Cláudia Moraes já está no ouvindo. Tenente, obrigada por essa conversa. É importante então esclarecer para a nossa audiência qual é a situação de momento, se há reféns ou se houve reféns e se há feridos, que é o mais importante, a vida das pessoas. Bom, boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, essa situação, o primeiro ponto é esclarecer para a população que nós tivemos essa intercorrência, essa situação lamentável, que criminosos, muitas das vezes, tentando dissuadir, tentando distrair a atuação policial, eles fazem esse tipo de, usam esse tipo de estratégia, que é usar ônibus e foi o que aconteceu nessa manhã, mas nesse momento a gente não há que se falar em sequestro ou em pessoas feitas reféns ou pessoas feridas. Na verdade, foi tão somente uma retaliação dos criminosos daquela localidade em reação a uma presença do batalhão de operações especiais que adentrou a comunidade, porque essa região, e é importante a gente esclarecer, essa região da Zona Oeste, Itaiangá, Muzema, Tijuquinha, Morro do Banco, iniciando lá no Cesar Maia, uma região da Zona Oeste, do Rio de Janeiro, tem sido alvo de disputas, de facções criminosas por disputa territorial. Então, por conta dessa situação, desses grupos estarem se enfrentando e levando terror, problemas para os moradores, teve essa ação do batalhão de operações especiais, só que nesse primeiro momento nessa entrada não houve, até o momento, registros de trocas de tiros, de pessoas feridas, mas o que houve foi essa retaliação, essa estratégia que eles fazem para tentar tirar a atenção da polícia que está entrando naquele momento, gerando esse caos momentâneo. E aí foi o que aconteceu, inicialmente foram cinco ônibus, os quais eles fizeram usar a estratégia de tomar a chave do ônibus, do motorista, e atravessá-lo ali na via, e levar essa chave embora. Então, uma das ações que nós fazemos, que a polícia tem que fazer, quando acontece esse tipo de situação, que é imprevisível, é ir até a empresa de ônibus, veja bem como é que é a situação, para buscar essa chave desse ônibus, para poder removê-lo, e até o momento, já dos cinco que estavam atravessados na pista, já conseguimos remover quatro, só tem um no momento. Ah, então a situação já está bem melhor, só um ônibus, então, interditando a via. Eu gostaria que a senhora, tenente, explicasse um pouco melhor que facções criminosas são essas, e qual o histórico de conflito delas nessa região. Então, a gente sabe que essa, a gente tem algumas áreas, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem algumas facções, como o Comando Vermelho, Milícia, Terceiro Comando, ADA, e essa região ali é uma área onde tem um confronto da facção, Terceiro Comando Vermelho e a milícia também. Agora, tenente, só para a gente reforçar aqui, você estava explicando toda a dinâmica desses criminosos e como isso costuma acontecer. Mas para deixar claro, então, não teve nenhum ferido e nenhum refém, ou essa informação ainda não chegou, não é precisa? Não, é precisa, não temos, não temos reféns, não temos feridos. Como eu falei, foi uma tática para desviar a atenção policial daquele momento, e geralmente quando eles fazem isso, acho que é importante a gente esclarecer que quando a gente... Oi? Acho que a gente perdeu o sinal. Desculpa. Não, 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 estamos ouvindo, estamos ouvindo. Oi, estamos ouvindo? Sim, 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 sim. Quando tem essa, é importante esclarecer, né, que quando tem esse tipo de ação por parte dos criminosos, não é, de quando a polícia, logo que a polícia adentra, eles já criam essa cortina de fumar, essa estratégia, é porque a gente se aproxima de algum alvo que seja importante para eles, ou de um ponto de venda de drogas, ou de alguma liderança, não é, então, é... Mas apesar de não termos, não é, e é importante dizer que não houve até o momento registro de confronto, né, então, mas é no horário de circulação das pessoas, de volta da escola, de entradas de crianças do segundo turno, então causa um transtorno muito grande para todas as pessoas, mas nesse momento agora a polícia está trabalhando para reforçar o policiamento no local com a presença do batalhão da área, do 31º batalhão, do BOPE, que já está no local, do nosso RECOM, não é, que é a nossa polícia que volta para as estradas, também no perímetro urbano, e também o nosso reforço aéreo com o nosso grupamento aeromóvel, não é, que é o nosso GAN. Então, todo esse policiamento está concentrado nessa região para que a gente consiga dar tranquilidade, para que as pessoas sigam com a sua vida, não é, com tranquilidade, e que a gente possa reestabelecer o quanto antes. Nesse momento, como eu falei, a gente só tem um ônibus que está atravessado na via. Isso é importante falar, para a gente colocar a bola no chão e tranquilizar a população que está nos assistindo. Então, foram os ônibus sequestrados, colocados no meio da via, a Tenente Coronel explicou que já foram até o pátio dessas empresas de ônibus para pegar as chaves, só ficou um no meio do caminho. O que eu gostaria de saber agora, Tenente Coronel, é se nos próximos dias as ações devem continuar, se que a Polícia Federal não vai se intimidar com esse tipo de iniciativa. Então, a Polícia Militar, de modo algum, esse tipo de ação vai deter o nosso trabalho, mas a questão da continuidade ou não da presença policial nessa área depende muito da questão do planejamento, da estratégia, daquilo que a gente, das informações que se tem e da movimentação que nós vamos analisar nesse período. Então, é importante dizer que a gente tem nessa região um batalhão que cuida dessa área e temos também a capacidade de mobilização muito rápida de apoio, de suporte de outros batalhões através dos nossos comandos de policiamento de área, através do nosso RECOM, através da força de choque. A gente tem toda essa estrutura que a gente consegue mobilizar muito rápido quando a gente tem alguma situação como essa que eu digo. Ela é imprevisível, porque você tem uma via longa, e aqui nessa região, para quem não é do Rio de Janeiro, é uma estrada que ela tem casas pelos dois lados. Agora, Tenente, a gente está falando aqui de Brasília e é muito importante para o Brasil inteiro que a senhora traga essa dimensão do que se trata, essa localização para a gente também com mais precisão. Agora, eu queria tirar uma dúvida sobre também esses criminosos que efetuaram essa invasão desses ônibus, jogaram, fizeram essa espécie de barricada. Eles foram localizados, eles entraram na comunidade, houve a tentativa de prender essas pessoas. Como é que a Polícia Militar trata dos indivíduos especificamente que promoveram essa barricada? Então, nesse primeiro momento, a ação da Polícia Militar, das Forças de Segurança, é para restabelecer a ordem. Primeiro, garantir o direito de ir e vir das pessoas. Essa questão da identificação desses autores, dos responsáveis por esse tipo de ação, da tomada desses ônibus, isso é uma outra questão que vai ser apurada e, logicamente, com o apoio também da Polícia Civil, onde se busca imagens, informações de como essas pessoas adentraram, característica, ônibus, por exemplo, que tem sistema de câmeras. Então, isso tudo já é um trabalho que é um segundo momento, que aí já é um trabalho da parte de investigação, mas que, se houver ali naquele momento a oportunidade de prender em flagrante quem estiver fazendo essa ação, é de imediato. Mas, nesse primeiro momento, é importante frisar que todo o objetivo da Polícia Militar é restabelecer a ordem naquela região e garantir que as pessoas tenham direito à sua circulação. Obrigada. Conversamos com o Tenente Coronel Cláudia Moraes, que é a porta-voz da PM do Rio de Janeiro, explicando para a gente, portanto, sobre essa atuação da Polícia Militar numa comunidade na Zona Oeste do Rio, que acabou provocando essa situação, a entrada da Polícia Militar, na verdade, foi o gatilho para que esses criminosos criassem essa espécie de barricada. O que me parece, pela conversa com a Tenente, é algo que eles costumam fazer quando tem a presença da polícia ali para coibir justamente a atuação do crime organizado. Mas a Tenente vem para a gente explicar também que a situação está, neste momento, controlada, não há refém, nem ninguém foi ferido. Obrigada, até uma próxima, Tenente. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.